Fala pessoal, beleza? O que que fala é o Sasuke? Galera, o Saruto está muito mal, eu preciso de ajuda de vocês, cada like, cada comentário de vocês, cada compartilhamento, se inscrever no canal, vai ajudar um pouco com o chakra nele. Por favor, vamos lá, comigo, dê a mão pra mim. Eu vou colocar o chakra nele agora, vai, vai isso, deixa o like. Fechou? Ok, vamos lá. Ai, ai, vou ir trabalhar, cadê o caroto, cadê o vovô, será que eles saíram, porque os dois não estão em casa? Ai, eu vou ir trabalhar agora, ai meu Deus do céu, viu? Eu espero só que os dois não estejam fazendo nada de errado junto, porque é muito perigoso deixar o meu avô com o meu filho. Ai, ai, mas eu preciso contar a novidade pro meu avô, eu acho que ele vai ficar muito feliz quando ele descobrir. Ai, ai, eu só tenho que achar uma maneira... Ô! Vovô? Ai, Saruto. O que foi? Eu coloquei ele pra lá. Pra lá, pra onde? Pra escola. Ai, o que que ele falou? Ah, ele foi muito teimoso. Ele não gostou da ideia de ir pra escola? Ele não queria, não queria, não queria, se não fosse por uma coisa que eu disse. O que? Você tava triste em casa dele e não fosse. Ele ficou meio sentido por causa disso? É, ele tem muito, como eu posso falar, muito afeto por você, Saruto. Mas por que será, vovô? Não sei, mas eu acho que é alguma coisa, talvez por causa do que vocês falavam desde quando ele tava, né? É, isso pode ser verdade. Então a gente pode meio que utilizar isso contra ele, vovô. Se ele sair da linha e tudo mais, sabe? A gente pode utilizar isso contra ele mesmo, sabe? É, mas e se ele não tiver mais isso, hein? É, a gente tem que tomar cuidado com isso, é verdade. Tá. Ih, você podia sair dessa forma, né? Tá muito feio. Eu tô me acostumando. Tu quer que eu perca a raiva? Você sabe que as pessoas vão ficar com medo de você, né? Você tem uma... Ah, fica com medo de mim! Vovô! Desculpa. O que você ia falar? É... Na verdade, eu queria saber de uma coisa. O quê? Posso levar os uniformes da Katsika Antiga do Itachi lá pra casa nova que a gente vai? Como é que você nem sabe a casa nova onde é? É, mas quando a gente for... Bom, já que você tocou nesse assunto, eu queria falar pra você que eu comprei a casa. Você comprou? Comprei. É uma casa muito legal, mas eu tenho uma péssima notícia. Qual? Bom, infelizmente, você não vai poder morar mais com a gente. Eu não vou poder mais morar com você. Por que não? Bom, a casa é pequena, vovô. Não vai caber todo mundo. Ah, mas... Mas... Nós... Nossa... Não promessa um com o outro. Eu vou te mostrar a casa e você vê o tamanho dela. Pode ser? Tá bom. É pra cá, né? É pra cá. Tenho certeza que você já morou pra lá, pra cá. É pra cá, né? Não, é pra cá, vovô. Onde? Ai, onde você tá? Ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá, me segue, vai. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora. Não vai morar numa cabeça de Hokage, né? Não, não. Ela é bem perto da unidade de Uchiha, sabe? Bem perto da unidade de Uchiha? É, bem aqui. Você comprou a casa dos Ryuga aqui? Ah, mais ou menos isso. Cadê você? Hum, tô aqui. Aqui, ó. Mais ou menos aqui. Onde que era mesmo? Aqui é a sua casa, né? É verdade. É uma casa que você não mora, na verdade, né? Como assim? Você não mora nela. Você mora mais na minha casa, né? Eu moro um pouco ali. Tá, chegamos, vovô. Você mora aqui? É, eu comprei essa casa aqui. Ela tá em reforma ainda. Mas tem que reformar bastante coisa aqui dentro, sabe? Mas aqui vai ser a nova casa minha, da Mi e do Karuto. Nós vamos ser vizinhos? É, entendeu? Porque você não vai precisar morar com a gente. Porque ele vai estar um do lado do outro. E por que você teve essa ideia? Por nada. Conta pra mim. Por nada. Mas do nada você compra aqui? Tem tantas casas bonitas por aí e você compra logo aqui? Bom, lembra que você sempre quis que eu meio que fosse mais Uchiha do que Ryuga, Uzumaki? Sei. Então, eu acho que essa é uma boa maneira de meio que mostrar pra você que eu gosto de ser do clã Uchiha, sabe? Sério isso? É sério. E também querendo ou não, eu, o Karuto, a minha mãe, somos os únicos Uchiha meio que existentes. E o Izuni, né? Ah, me dá um abraço aqui. Vem cá. Não, não precisa me dar um abraço, não. Ó, eu te... Ó, peraí, deixa eu pegar aqui no meu bolso aqui. Eu pensei que eu nunca ia dar pra alguém isso aqui, ó. O quê? Pra você. Ah, o quê? Que isso? O símbolo Uchiha pra você. Olha, eu vou deixar... Onde que eu vou deixar? Pode colocar aqui em cima da porta, vai. Ah, ai. Não, não aí. Ai, ela sai fácil. Ela sai, relaxa, eu vou colocar aqui. Pronto. Aê, tudo bem. Agora, vovô. Encontrou o Karuto, eu quero mostrar pra ele essa nova casa, tudo bem? Tá, tá bom. Tô indo lá. Não conta pra ele antes de chegar aqui. Karuto! Ai, meu Deus do céu. Ele ficou muito feliz, foi muito bom. Ai, ai. Agora só falta a casa ficar pronta, né? Ai, ai. É só esperar isso agora. Ai, ai. Agora eu vou ir trabalhar, eu acho que... Ai, tô ficando um pouquinho tarde. Mas fiquei feliz que o meu avô ficou feliz com isso. Ai, ai. Que bonitinho essa família. O que? Oi, papai. Ai, ai. Você está com medo só de ouvir a minha voz? Oi, papai. Você? Você? Ai, ai, ai. O que você está fazendo comigo? Tô, alma. Isso é pra você aprender a nunca mais encontrar mim. Hoje eu vim aqui falar uma coisa pra você. Que eu não vou deixar você escapar dessa. Eu vou te dar mais uma chance. Você está contra mim ou você está contra o seu filhinho garoto? Você tem dois segundos pra escolher. Se não, eu vou acabar com você aqui mesmo. Vamos, escolha. Eu não tenho como escolher isso. Ele é meu filho. E você é a parte maligna dele. Você não é meu filho. Você não... Para de fazer isso. Vamos, escolha. Espero que você escolha certo. Eu vou ficar do lado do meu filho garoto. E eu vou lutar. E eu vou lutar contra você. Eu vou lutar contra você. Você lutar contra mim? Sério? Você mal conta esse meselo. Como você faz isso comigo? Quais são suas últimas palavras? Papai Pai, quais são as suas últimas palavras? Porque esse jutsu você não vai aguentar Você não vai aguentar esse jutsu Seu maldito Seu monstro Seu monstro Agora eu quero que você Você vai morrer agora Jutsu final Isso foi bom pra você aprender A nunca mais ficar contra mim Agora eu vou acabar com seu filho Eu mal consegui entrar na forma que eu treinei Não De onde está vindo isso? De onde está vindo isso? Saruto 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 Não, 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 Saruto Vem cá, vem cá, vou te dar chakra aqui Vem cá Eu acho que eu não vou aguentar Vai sim Eu acho que eu não vou aguentar Vai sim Cuida do garoto Vai sim Cuida dele, por favor Não, você vai sim Cuida dele Não, 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 não